Saudar novamente os companheiros e companheiras. Fico muito feliz de ter ouvido a companheira Vilma Reis, com muita ênfase, ressaltando temas que qualquer defesa que a gente faça hoje de uma sociedade socialista, nós temos que incorporar no nosso cotidiano, que é a luta das mulheres, dos negros e negras, e vistas ambas as lutas sob o prisma da luta de classes. Não apenas a questão econômica, mas essas bandeiras que são empunhadas, muitas vezes, de forma isolada e até, muitas vezes, infelizmente, despolitizadas, que não é o caso do que a companheira colocou aqui. E também quero ressaltar aqui, mais uma vez, a questão ambiental também. O capitalismo destrói a natureza e cada vez abre mais possibilidades de pragas, vírus, ao destruir a natureza. Quero também ainda falar sobre o pós-coronavírus, algo que outro dia foi até ressaltado pelo Breno, ele não falou aqui hoje, que é a violenta queima de capitais que o coronavírus provoca. Nós tivemos uma queima de capital muito grande durante as guerras, essa queima de capitais propicia depois uma retomada mais lenta ou mais veloz, mas, de qualquer maneira, essa retomada, se ocorrer agora, será, como o Walter disse, contra nós, se nós não nos prepararmos, se nós não colocarmos no norte do dia, uma alternativa que organize a população em outra direção. Quero agora falar sobre a questão do governo Bolsonaro. Primeiro, nós temos que acentuar a todo momento que o governo Bolsonaro-Mourão é um governo ilegítimo. Deixemos de lado a ideia de que, como ele foi eleito, ele deve durar até 2022. E qualquer outra tentativa para que isso não ocorra seria anti-institucional, anti-democrático, como, aliás, frisou recentemente o Fernando Henrique Cardoso. Vamos lembrar que Bolsonaro se elegeu interditando o presidente Lula, prendendo o presidente Lula, tendo a seu favor toda a grande mídia, todo o conjunto do grande capital, setores grandes da classe média, e impulsionado, não apenas pelo antipetismo, que eu acho que não foi o decisivo, mas impulsionado por uma onda de notícias falsas, de fake news, bancadas, inclusive, com recursos do exterior e com financiamento ilegal. Algo que nós estamos tentando, através da CPI e das fake news, anteontem prorrogada, felizmente, comprovar, seja pelo gabinete do ódio, seja por robôs e outras coisas. Quero lembrar que, logo após as eleições, nós ingressamos com a ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral para, com base nessas questões, caçar a chapa eleita ilegalmente. Segundo, à medida que a conjuntura avança e a crise do coronavírus se agudiza, Bolsonaro vai se isolando. Então, se há uma questão positiva do isolamento social, é que ele fez com que o Bolsonaro ficasse mais isolado agora. E tem contrapartida que nós não temos a possibilidade de ter os movimentos de rua do nosso lado, embora seja necessário criar uma forte corrente de opinião e desgastar esse governo a cada momento, naquela linha que se devia fazer sempre, denunciar cada fato concreto de exploração, de opressão do governo Bolsonaro e das classes que ele representa nesse momento, as setoras das classes dominantes que ele representa. Não ceder ao senso comum, portanto, não ceder à demagogia, às soluções fáceis e, nesses momentos de crise, avultam os covardes, os oportunistas, os demagogos e, muitas vezes, lideranças que reúnem em si esses três atributos. Claro que, entre nós, isso não ocorre nenhuma dessas características que tomam conta da nossa militância. A perda de apoio do Bolsonaro ainda tem uma base resiliente e, muitas vezes, essa base resiliente é analisada por muitos de nós como se não devêssemos atacá-lo com vigor, não devêssemos apresentar propostas alternativas, porque isso poderia beneficiá-lo. É muito frequente o argumento de que qualquer pedido de impeachment pode ensejar que Bolsonaro se fortaleça e venha para cima de quem faz essas propostas ou de quem pretende também a convocação de eleições após um período de afastamento da dupla. não devemos subestimar quem está no governo, quem tem a força, a tutela dos militares, mas não subestimar não significa recuo, passividade e temor de lutar. Quero dizer que nós temos agido corretamente o nosso partido quando coloca, em primeiro lugar, a defesa da vida, como fez o presidente Lula, e não a defesa da economia. E não permitir essa contradição, porque sem vida não há economia. Então, a melhor maneira de fazer a defesa da vida hoje, além do elenco de providências que nós temos apresentado, seja para combater o coronavírus do ponto de vista da crise sanitária, seja para proteger empregos, a renda, a vida do povo trabalhador, é afastar Bolsonaro, porque ninguém mais que ele coloca a vida do povo brasileiro em risco. Pelas atitudes de ofensas à Organização Mundial da Saúde, às suas recomendações, a todas as conclusões científicas, a sua propensão em aconselhar a automedicação, quero dizer a propósito, não sei se o doutor Bira vai participar também, mas estão divulgando hoje vários médicos de esquerda do nosso campo um longo elenco de medidas que deveriam ser adotadas para o combate do coronavírus. Está nos blogs, eu acho que a gente deveria dar uma olhada, várias dessas medidas podem ser encampadas por nós. Eu acho que a crise do coronavírus propicia também a reabilitação do papel do Estado, dos serviços públicos e aí inclusive do próprio legado do PT, que muitos de nós incitem com razão que não se pode esquecer o nosso legado. E se hoje existe o SUS, mesmo destruído parcialmente como eles fizeram e tudo que há de rede de proteção social, mesmo enfraquecida por esses governos, seja do Temer, seja do Bolsonaro, foram criados ou fortalecidos durante os governos do PT. A importância agora da instituição da renda básica, que não deveria ser só para a fase do coronavírus, deveríamos encampá-lo como uma maneira de torná-la permanente. Então, todas essas propostas do PT, não só elas são corretas, mas também fechar o nosso flanco para nenhuma acusação de eleitoralismo ou de politicismo, ou que se a gente não estivesse preocupado com a vida da população. É preciso, portanto, tendo isso claro, ter nitidez política e programática para enfrentar o governo Bolsonaro e a crise. Não vamos esperar 2022 na lógica de que o governo sangrará até lá, estará cada vez mais deteriorado, sem base, e aí ganharíamos a eleição, inclusive com a devolução dos direitos políticos do Lula. isso pode ser uma possibilidade de luta em torno disso, mas isso não virá de mão beijada e não é a conjuntura mais provável. Por isso, desde agora, quinta-feira terá a reunião do Diretório Nacional, acho que nós devemos seguir a voz das janelas e das panelas de dezenas de organizações sociais, de movimentos à frente Brasil Popular, à frente Povo Sem Medo, de adotar a palavra de ordem do Fora Bolsonaro sem ter diversações. Ah, mas o Fora Bolsonaro e faz o que depois? Quero lembrar que durante anos nós empunhamos a bandeira abaixo a ditadura, quando em nenhum momento se vislumbrava qualquer possibilidade de derrotar o regime militar. Com o tempo, essa bandeira cresceu, veio a anistia e a bandeira do fim da ditadura, do abaixo da ditadura, se expressou em diretas já, afinal, conquistadas e, em seguida, a constituinte de 88. A palavra de ordem Fora Bolsonaro se impõe como elemento mobilizador, organizador, que acena com a possibilidade de um programa de salvação pública com democracia, liberdade, igualdade e justiça. E nessa linha há várias possibilidades a explorar. Foi agora apresentada uma que é a renúncia de Bolsonaro, sem desmerecer as propostas que estão ali embutidas no documento da união dos partidos, as personalidades que assinam e agora o conjunto da grande maioria da bancada petista que também firmou o documento, eu acho que propor a renúncia ela delega primeiro a uma vontade unipessoal do ditador que não cederá. Segundo, para aqueles que combatiam o impeachment temendo a ascensão de Mourão, aqui não há dúvida nenhuma, a renúncia imediatamente nos trará Mourão. A outra possibilidade é essa que já foi colocada dos vários crimes de responsabilidade e crimes comuns que Bolsonaro cometeu, já com ações propostas no Supremo Tribunal Federal que se aceitas significarão um envio para a Câmara dos Deputados e se a Câmara aprovar 180 dias de afastamento do que na prática seria um impeachment em prazo um impeachment fast track. A outra possibilidade é o impeachment que nós não estamos propondo mas não é o caso de combatê-lo até porque se amanhã ou depois muda a correlação o Rodrigo Maia resolve aceitar uma das propostas como é que nós nos comportaremos nesse momento? Votaremos contra o impeachment ou daremos votos para atingir o número de deputados para que esse afastamento ocorra? Quero dizer que embora a convocação de novas eleições não esteja na conjuntura imediata o partido não faz só não atua só diante do que é o partido atua não só diante da situação concreta à luz de uma situação de forças concreta mas atua para o que deve ser ou seja para aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente luta para que seja essa é a dimensão de uma palavra de ordem como fora Bolsonaro nossos partidos e os partidos de tradição socialista revolucionária são partidos de vanguarda e não de retaguarda uma conjuntura desfavorável no momento como disse o Walter não significa que isso deve nos levar a passividade e a acomodação termino não eu quero falar fazer um parênteses aqui a companheira Vilma disse dessa cinco seis mandatos o nosso partido tem uma decisão já aprovada em congresso que eu fui até derrotado eu defendia só dois mandatos consecutivos foi aprovado que ninguém pode exercer mais de três mandatos consecutivos no mesmo nível torço para que nenhum congresso próximo mude essa resolução que ela por si só promoverá uma grande mudança na composição das nossas bancadas termino dizendo que é hora de abrir trincheiras para resistir e lutar caso contrário sem querer ser fatalista em vez de cavar trincheiras teremos de cavar sepulturas não só para os mortos do corona mas quem sabe num recrudescimento autoritário tipo um estado de sítio cavar as nossas próprias dos militantes e lutadores em defesa da liberdade e da igualdade e gostei dessa palavra de ordem aqui da Vilma Reis quero propagá-la que como é que ela diz ter cultura para bater na estrutura uma cultura socialista para combater o capitalismo em qualquer das suas fases inclusive nessa atual do neoliberalismo por último o presidente Lula disse numa entrevista recente que Bolsonaro é o epicentro da crise eu diria que o Lula é o epicentro de uma solução portanto é hora dele sentar-se à mesa tomar iniciativas quem sabe uma grande coletiva nacional um grande pronunciamento chamando a população ao combate ao coronavírus e o combate ao vírus autoritário que é Jair Bolsonaro o a o Obrigado.